Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer para vocês uma ave natalina. Eu vou temperar e assar ela para vocês. Com tempero especial, totalmente diferente do que vocês conhecem. Mas é muito bom, maravilhoso mesmo. Você vai amar essa receita. Vamos lá então. Os ingredientes estão aqui. Eu vou ligar aqui o fogão para a gente começar. Vou colocar aqui um pouco de óleo na panela. Só um pouquinho para a gente fritar o bacon. Aqui temos 300 gramas de bacon picadinho. Vamos adicionar aqui. Agora a gente vai fritar esse bacon até ele ficar douradinho. Ficar bem sequinho mesmo. Vamos mexendo aqui até ficar sequinho. Estamos terminando aqui de fritar o bacon. Como vocês podem ver, fica bem sequinho. Vai ter que ficar bem sequinho, bem crocante mesmo. Agora vamos tirar ele aqui da frigideira. Vamos reservar ele aqui nessa vasilha. Vamos colocar aqui. Isso aqui a gente vai usar depois. Agora vamos, nessa mesma gordura, nós vamos colocar a cebola. Aqui temos 300 gramas de cebola picadinha. Com duas cabeças grandes. Nesse mesmo óleo do bacon, vamos deixar ela fritar até dourar. Vamos adicionar também uma cabeça de alho picadinha. Uma cabeça grande de alho. Agora vamos mexer e deixar dourar. Vai ficar bem douradinho. Estamos terminando aqui de fritar a cebola. Já vou desligar aqui meu fogão. Está bem douradinho. Cebola com alho. E vamos despejar aqui junto com o bacon. A gordura você despeja também. Despeja tudo junto. Agora vamos tirar esse fogão daqui. Vamos dar continuidade aqui no nosso tempero. Aí você vai precisar do lixificador. Vamos despejar isso aqui tudo dentro do lixificador. O bacon com a cebola. Opa, estou fazendo bagunça aqui. Vamos colocar. Por isso com o bacon tem que ficar bem sequinho para ele picar aqui no lixificador. Vamos colocar agora cheiro verde. Colocar um maço de cheiro verde. Vamos cortar ele aqui grosseiramente mesmo. Só para caber aqui dentro do lixificador. E vamos colocar limão. Eu vou colocar dois limões. Vamos espremer os limões aqui dentro. Vai ficar bem gostoso. Esse limão tai chi. Limão muito bom, muito cheiroso. Vamos aos outros ingredientes. Não vamos precisar de mostarda. Mostarda é maravilhoso. É um tempero maravilhoso. Vamos colocar aqui cerca de 100 ml de mostarda. Lembrando para você, se tiver algum ingrediente aqui que você não goste, você pode tirar ou substituir por outro. Agora vou colocar também 100 ml de vinagre. O vinagre branco. O vinagre sem sabor. Aqui tem vinagre de maçã. Tem vinagre de arroz. Tem vinagre de muita coisa. Esse aqui é o vinagre de álcool. O vinagre branco. Porque ele não tira o sabor dos outros temperos. Vou colocar também o molho inglês. O molho inglês é menos. Vamos colocar só 50 ml. Porque ele é bem forte. 50 ml. Isso aqui vai ficar muito gostoso. Lembrando para você que você pode temperar frango com esse tempero. Você pode temperar carne de porco. Todas as aves aí de natal. Que é o peru, o chester, de qualquer tipo de ave. Vou colocar aqui agora um pouquinho de pimenta calabresa. Bem pouquinho, só para dar um saborzinho. Vamos precisar também de azeite. Vou colocar também cerca de 50 ml de azeite. Vou pôr direto aqui da lata. Mais ou menos aí 50 ml. E vou colocar também orégano. O orégano dá um cheiro muito, mas muito bom mesmo na ave. É maravilhoso. Vou pôr aqui uma colher de sopa cheia. E vai ficar muito, muito bom. Agora vamos bater no liquidificador. Vamos bater aí as pimentas que eu estou esquecendo. Aqui do ladinho. Pimenta de cheiro. Essas pimentas que ardem menos aí. Isso aqui também fica a seu gosto. Se não gostar de pimenta, não coloco. Mas essa pimenta tem mais sabor mesmo. Elas não são ardidas. Vamos ligar. Vamos ligar e bater. Deixa bater por um minuto mais ou menos. Nosso tempero já bateu. Está bem batidinho. Agora vamos adicionar o sal. A minha ave tem 5 kg. É uma ave bem grande. Então a gente deve colocar meia colher de sal para cada quilo. Mas como tem o osso, a gente tem que descontar o osso. Então vamos colocar aí duas colheres. Vamos colocar como se fosse 4 kg de carne e 1 kg de osso. Então vamos colocar duas colheres rasa. Não cheias, rasa. Lembrando para você que esse tempero, ele não vai penetrar todo na carne. Vai escorrer um pouco. Então não tenha medo de ficar salgado. Que não fica salgado. A maior parte dele, às vezes, vai escorrer quando vai assar. Então não precisa se preocupar. Agora vamos dar só uma batidinha aqui para misturar e já vamos preparar a ave. Deixa só misturar mesmo. Está bom. Então vamos aqui a ave. Essa ave, ela já vem temperada. É um problema que a gente tem. Eu preferia que ela não viesse temperada. Mas infelizmente a maioria delas que você vai comprar já está temperada. Então você deve lavar ela primeiro. Essa minha aqui, eu lavei ela na água corrente por uns 5 minutos aí. Até sair todo o tempero que eles colocam. É um tempero que não é gostoso. Então não vale a pena. É melhor lavar. Agora vamos abrir ela aqui pelas costas. Com a faca boa aí. Vamos abrir as costas dela para a gente temperar bem temperado. Vai ficar muito bom. Então vamos abrir aqui. Já a gente volta. Aí com a ave já aberta, você aproveita e vamos tirar. A gente tira aqui esses excessos de gordura. Esse excesso de pele que fica aqui por dentro. Vamos tirando. Aqui na frente também tem. Aproveita e tira. Por isso que é bom abrir. A gente dá uma limpada bem por dentro. Tira toda essa gordura com pele. Só os excessos, né? Aí aqui dentro você vai dar umas pequenas furadas na coxa e no peito. Por lá de dentro. Para não estragar a pele de fora. Aqui eu já furei um pouco antes. Eu estou furando um pouquinho só para vocês verem. Aqui para o tempero penetrar bem mesmo. Aqui no rumo da coxa. Bem furadinho. Então vamos pegar aqui agora. Vamos colocar dentro de um saco de plástico. Você vai pegar um saco de plástico grande. Sem nenhum furo. E vamos colocar a ave dentro. É uma ave bem grande. Então vamos precisar de um saco grande. Essa aqui é a melhor forma que tem para você temperar qualquer tipo de carne. Porque se você colocar dentro de uma bacia. O tempero vai pegar só de um lado. E aqui não. Aqui ele vai ficar todo envolvido no tempero. Agora vamos despejar o tempero sobre a ave. Isso vai ficar muito gostoso. Eu temperei demais desse jeito aqui. Temperava para vender quando trabalhava em restaurantes. A gente temperava frango. É chester, é peru. Temperava de tudo com esse tempero. É maravilhoso. E colocando lá sobre a ave. A gente vai amarrar a boca do saco. Tira o máximo de ar que der para tirar. E vamos amarrar. Bem amarrado. Amarra bem. Agora vamos mexer aqui. Vamos mexer totalmente para o tempero espalhar aqui dentro. É uma forma muito boa de você temperar. Muito boa mesmo. Porque depois não precisa de você ficar mexendo, virando a carne aqui. Ele já vai envolver todo. Olha como o tempero já espalhou sobre toda a ave. Muito bom. Agora a gente vai levar aqui para a geladeira. E vai deixar de um dia para o outro. Para esse tempero penetrar realmente na ave. Então depois a gente volta. Bem, nossa ave já ficou aqui por 24 horas. Vamos cortar então o saco para a gente ver como ficou. Olha que maravilha. O tempero já penetrou aí na carne. Olha o quanto fica bonito. Cheiroso demais mesmo. Muito cheiroso. Muito bom. Então vamos lá. Nós vamos precisar aqui de um filme para churrasco. Esse filme para churrasco é muito fácil de encontrar aí no supermercado. Isso aqui é uma maravilha para assar. Muito melhor do que o papel alumínio. Então vamos lá. Isso aqui é bom que você não suja o seu forno. Assar muito mais rápido. É muito bom esse material. Se você não conhece, você procura aí no supermercado. Você vai encontrar com facilidade. Mas se você quiser, você pode usar o papel alumínio mesmo. Que também fica bom. Vamos colocar a nossa árvore em cima desse plástico. Vamos ajeitar ela aqui e vamos enrolar no plástico. Da mesma forma que se você for usar papel alumínio, você faça do mesmo jeito. Isso aqui é muito prático e muito bom para assar. Agora vamos colocar aqui o contrário. Muita gente me pergunta se esse plástico é papel celafane. Não é. Esse aqui é o plástico mesmo para churrasco. Vamos enrolar ele agora o contrário. Precisa ficar bem embrulhado, porque é o vapor que prende aí dentro que vai cozinhar ele. Aqui já está bom. Tudo envolvido. Vamos colocar aqui na assadeira com as costas dele viradas para baixo. Deixar o peito para cima. Coloca bem arrumadinho e vamos levar para o forno. Essa árvore tem 5 kg, então ela vai demorar um pouco para assar. Ela não assa rápida, ela é demorada. Então eu vou ajustar meu forno aqui para 200 graus. Ligado embaixo e em cima. Se você for usar o forno convencional de fogão, você pode colocar no máximo. E vamos deixar aqui pelo menos por 3 horas. Retiramos aqui nossa árvore. Ela ficou aí cerca de 2 horas e meia. Vamos abrir aqui o plástico. Ainda está bem quente. Acabei de tirar do forno. Vamos abrir. Mas está cheirando demais. Está muito cheiroso. Quando você fizer isso, seus vizinhos vão ficar preocupados com o que você está fazendo. Vai te perguntar o que é isso. Os meus aqui não perguntaram, porque eles já estão acostumados com as coisas aqui quase todo dia. Olha que maravilha. Está super assadinho por dentro. Maravilhoso. Agora eu vou tirar todo o plástico aqui para pôr em uma bandeja para mostrar para vocês por dentro. Está pronta aí nossa árvore. O quanto está bonita, maravilhosa, cheirando demais. Aqui agora é só você colocar a farofa em volta dela todinha. Eu tenho a farofa aí no meu canal. A farofa que eu fiz alguns dias atrás. Uma farofa maravilhosa para acompanhar aqui essa ave, ou um frango, ou um pernil. Eu vou deixar o link para vocês dessa farofa aí na descrição do vídeo. Também vai aparecer aqui em cima para vocês. É só você clicar que você vai ser direcionado. Agora vamos àquela hora que eu tanto gosto. Vamos experimentar. Vou cortar primeiro aqui para vocês verem por dentro. Olha o quanto fica maravilhoso por dentro. Suculento, não fica aquele frango seco. Esse plástico é muito bom para assar. Maravilhoso. Vou tirar aqui também uma coxa. Vou virar ela aqui para vocês verem. Olha o quanto fica bonito. Super suculenta. Muito macio. Uma maravilha. Está cheirando demais. Está muito bonito a nossa ave. Então eu vou experimentar aqui um pedaço do peito. Que é o meu predileto. Eu gosto mais do peito. Vamos experimentar. Mas é muito gostoso. É um escândalo de sabor. Muito, muito bom mesmo. Não tem como definir uma palavra melhor. Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê nosso joinha. E fiquem com Deus e até o próximo.